O Boulevard Shopping abriu espaço na TV para Juliana, que mora na França, mandar um recado para sua mãe em BH. Oi mãe! Surpresa! Eu queria te dizer que você é a inspiração da minha vida. Muito obrigada por sempre me incentivar a realizar todos os meus sonhos. Eu te amo muito! Um beijo! Existe muito da sua mãe em você. Descubra isso na França. Dia das Mães Boulevard Shopping. Concorra a uma viagem para a França em um conjunto de malas Louis Vuitton. Mães Boulevard Shopping.